Porque o incêndio causou a destruição de uma loja justamente nesse estado, Santa Catarina. Bobeiros trabalharam por mais de 10 horas para conter o incêndio. A estrutura da loja de utilidades foi consumida pelo fogo. Um vídeo feito por socorristas mostra o tamanho do fogo que causou o estrago. Não houve vítimas, porém, a estrutura e os produtos foram consumidos pelo incêndio. Então, esse incêndio foi registrado ainda no final da tarde de ontem. Acabou consumindo, olha só, todo o armazém. E agora a polícia faz toda a averiguação para saber o que de fato aconteceu para que esse incêndio fosse registrado em Santa Catarina. Olha aí o trabalho, então, também do Corpo de Bombeiros para fazer, primeiramente, o controle das chamas e, em seguida, o rescaldo. O trabalho do rescaldo se faz importante para fazer com que novas chamas não apareçam e até que se adeque toda a temperatura daquele local, a quintura que justamente está, com certeza, sendo registrada, foi registrada nesse local durante este incidente. Felizmente, não houveram mortos e você está acompanhando as imagens aqui no nosso Brasil 40 graus, edição de sábado.